O exemplo de quem não tem descanso mental, a ponto de afirmar, pois bem, ó Jeová, roga-se que me tires da vida, porque a morte é melhor para mim do que a vida. O próprio Jesus se referiu à história de Jonas dizendo que os habitantes de Nibes se levantarão do julgamento contra essa geração e eles a condenarão, porque eles se arrependeram, ouvindo a pregação de Jonas. E aqui você tem o maior do que Jonas, sem dúvida, maior do que Jonas, caso contrário, ele não poderia ser o nosso salvador. Esta semana olhe para Cristo e descanse na paz que ele oferece. Amém? Possamos sempre descansar para que nós estejam aqui. E a nossa escola sabatina chegou ao final. Carmo, eu fico triste, né? Que sábado nós estaremos novamente aqui e vocês todos estão convidados para estarmos aqui no caso de Senhor. Amém? Vamos colocar de pé e nós cantarmos o mesmo hino no tempo de pé. Amém? 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O Salvador Todo prazer Na vida Vão Jesus Não faz O coração Por não Cada instante É prazer Sobre a mão Do seu corpo E no viver Corrindo Ao prazer É prazer Seria Cristo A alegria A fé é mal Hoje expulsas Calma Calma Com a luz Celestia A alegria Diga o Jesus Calma 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 É prazer Sobre a mão Do seu poder Eu soube De a mão Cris Corrindo Prazer A alegria Desejo-lhe-doa 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 Amém. 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 Para a entrada do componente da plataforma. Amém. 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 Eu te adorei. Por meu louvor. Minha alma vem te adorar. Senhor, aceita por este meu louvor. Como gratidão por teu grande amor. A Deus supero criado. Vá para abençoados.